O que anda acontecendo em São Paulo agora já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, que é uma descentralização. Então, quando o centro vai ficando caótico, fica, né, tudo comércio, tudo concentrado, a indústria, aquela poluição, as pessoas vão escolhendo, né, um pouco mais longe pra ir morar. Lógico, onde tenha mais ar puro, mais silêncio pra você dormir, uma qualidade de vida melhor. Isso tá acontecendo aqui também. E a gente tá tendo a sorte de ter vários empreendimentos de muita qualidade perto de São Paulo, mais longe da bagunça, não é verdade, Evandro? É, sim. A gente traz pra você o residencial Chácara Primavera, que é da Jassete. A Jassete tá há mais de 15 anos no mercado, ela é a construtora e incorporadora maior do interior do Estado. Só pra você ter ideia, no mês de maio, só em maio, 190 apartamentos. Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso. Ela tem uma credibilidade fantástica no mercado. Aquelas que a gente pode ir de coração aberto e comprar sem temer nada. E um dado que eu achei fantástico, Evandro, é que a Jassete, ela mesma, fabrica tudo o que utiliza na obra. Ela fabrica, realmente, todos os pré-moldados, os blocos, tá? Então, o que ela fabrica, ela emprega na construção dos apartamentos. E isso barateia o custo? É, o custo-benefício é excelente. Maravilha. Olha, eles trabalham em Jundiaí. Todos os empreendimentos da Jassete são em Jundiaí. Você vai falar assim, ai, meu Deus, não tinha, já vivia aí, até longe. Você pensa que é longe. Olha, Jundiaí, gente, fica a 30 minutos de São Paulo. Você pode ir pela Anhanguera ou pela Bandeirantes, 30 minutos. Eu te garanto que tem gente que mora aqui no centro, né? Porque, às vezes, tem que ir de bairro pra baixo e demorar muito mais do que 30 minutos. Não é verdade? Leva mais tempo. Com o trânsito. Agora, é a vantagem. Você vai chegar lá, você tá no pé da Serra do Japi, onde tem natureza, arpudo. Você vai acordar, dormir com grilo. Hã? Pessoal? Acordar com passarinho, terci, eles vão respirar com um ar maravilhoso. E você vai recarregar suas energias pra chegar aqui em São Paulo e trabalhar bastante. A gente vai passar pra você o residencial Chácara Primavera, que tem apartamentos de dois e três dormitórios. Nós vamos falar do de três dormitórios, embora ambos tenham suíte e close. Já é uma mordomia, né? Uma coisa que devia ser obrigatória em qualquer apartamento. Então, são três dormitórios, suíte e close, duas vagas e um clube completo. Então, nesse clube completo, vou ter o quê? Piscina, adulto, infantil, salão de festa, salão de jogos, sala de ginástica e outras benfeitorias que tem o clube. Meu clube ali é completo. Não preciso nem sair dali, porque tem tudo. Que bom, né? Viver com isso tudo é muito bom, gente. Agora, o preço. Entrada pro de três dormitórios, Evandro? Uma entrada de 3.424. Posso facilitar? Pode facilitar. Tá. E parcelas a partir de 428. Gente, é muito mais barato que qualquer aluguel, é mais barato que condomínio. Você sabia disso? Então, olha, eu sugiro que você enxugar, põe a família toda, põe a avó, a mãe, a tia, as vizinhas, vai fazer um tour até lá. Você vai fazer um passeio delicioso, a hora que você chegar, você vai amar. Avenida 9 de julho, 1447, saída 56 da Vianguera, pertinho. Você já tá lá em Jundiaí. 7392 0574 é o telefone. A entrega, a primeira entrega a partir de junho de 98. Tem outros financiamentos, dá até que você se preparar e fazer a mão, fazer uma mudança com calma. E lá, a hora que você chegar, você vai ver. Chácara Residencial, Chácara Primavera, é aquilo que você sempre sonhou. Você acabou de encontrar. E dá pra pagar? Melhor que isso, tem, Evandro? Não tem. Pode vir. Corre.